Hoje eu vou tentar rebocar ou guinchar os carros dos NPCs aqui do Rebaixados Elite Brasil, pessoal. Eu vi que alguns youtubers, né, pessoal, já tentou fazer aí e conseguiram guinchar os carros dos NPCs, né, mano? E eu resolvi também fazer aqui no meu canal, né, galera? Eu achei bem interessante e acho que vai ser bem legal pra galera que não sabe aí. Aparentemente, tem como a gente tá guinchando carro de NPC aqui no Rebaixados Elite Brasil, mano. Então a gente vai tentar fazer aqui no canal, galera. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, né? Vamos tentar e você pode estar tentando fazer isso no Rebaixados Elite Brasil de vocês também, beleza? Então se você ficou curioso, já deixa aquele likezão bravo pra me ajudar. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. E agora, mano, bora lá pro vídeo. Vamos ver no que vai dar, rapaziada. Bom, pessoal. Aparentemente, tem duas formas da gente tá guinchando esses carros dos NPCs aqui no Reb, mano. A primeira forma é... A primeira não, né, galera? Mas a gente pode tá guinchando aqui, né, galera? Com o próprio guincho aqui do jogo mesmo, né, rapaziada? Da própria prancha que a gente pode tá baixando na frente deles. E eu acredito que eles vão tá subindo aqui em cima. E também, rapaziada, tem aqui do lado a carretinha, mano. Que eu acho que é a forma mais difícil. Eu não sei, né, mano? Tô imaginando que seja a forma mais difícil de tá guinchando esses carros dos NPCs, mano. Então é o seguinte, galera. Eu não sei se vai dar tempo da gente testar os dois, né? Mas eu vou começar primeiro aqui, mano, com o guincho, beleza? Já tem até um carro aqui do lado. A gente podia até começar com ele pra fazer o teste, né, rapaziada? Então é isso que a gente vai fazer, né? Vamos tá entrando aqui no guincho, galera. E vamos ver se a gente consegue guinchar esse NPC aqui, beleza, mano? Então o que é que eu vou fazer, mano? Vou dar uma aceleradinha aqui, né? Pra ele poder andar um pouco, ó. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza não. Eu acredito, galera, que ele vai tá dobrando pra cá, tá ligado? É isso mesmo, mano. Ele vai tá dobrando pra cá. Porém, ele vai parar o carro, mano. Se liga, galera, ó. Ele vai vir e ele vai parar aqui porque é meio que um lugar pra você fazer uma curva, né? É aqui, ó. Eu não sei se ele vai vir pra cá. Eu espero que ele venha pra cá, ó. Nossa, eu tô acertando tudo, mano. Ele veio pra cá mesmo. Então eu acredito que ele vai parar aqui também, mano. Ele vai parar aqui, rapaziada. Então é agora, rapaziada. É agora a hora. Agora é a hora, na verdade, né? Vamos ver se a gente consegue guinchar. Ele vai desce e desce rápido aqui, ó. Vamos lá, vamos baixar a prancha aqui, ó. Beleza? Acho que ele vai vir pra cá, hein, mano? Oxe, cadê o carro? Oxe, cadê o NPC? Nossa, mano. Caraca, rapaziada. Vamos torcer pra esse carro dobrar aqui e subir ali na prancha, ó. Vamos ver, mano, ó. Vai, vai, vai. Dobra aí, vai pra lá, vai. Aê, mano, aí, vai, vai. Vamos guinchar, rapaziada. Caraca, mano, olha lá. Nossa, não. Ah, rapaziada. Eu acho que eu parei um pouco errado, velho. Mano, quase a gente consegue guinchar, rapaziada. Olha como o carro ficou, velho. Nossa, mano. Mano, por pouco a gente não conseguiu guinchar aqui o carro do NPC, né, mano? Bom, galera, agora eu parei o guincho aqui de um jeito bem estratégico. Vamos ver se a gente consegue pegar mais um NPC, né, galera? O primeiro, vocês verem que quase a gente pegou. Agora vamos fazer o teste ali, né, mano? Com aquele carro que tá vindo, ó. Calma aí, ele passou direto, ó. Foi o Golf. Vamos ver se outro que vem aqui, ó. Ele acaba dobrando aqui, né, rapaziada? Eu não quero. Pra facilitar o nosso trampo, mano. Ó, tão passando direto, velho. Já tô ficando com raiva. Calma aí. Vamos esperar aqui pra ver, rapaziada. Ó, essa Amaroca, aparentemente, ela vai tá dobrando ali, hein, galera? Será que vai? Ah, passou direto, velho. Ó, bora ver o Fusquinha. O Fusquinha dormou, rapaziada. Vai, vai, vai. Subiu, galera. Subiu. Bora, galera. Vai, vai, vai. Caraca, mano. Olha só, rapaziada. Guichamos o Fusca, mano. Tem como guichar os carros do NPC aqui no Rebaixados Elite Brasil, mano. Conseguimos aí pegar o primeiro carro, o Fusquinha. Vamos ver agora se a gente consegue transportar ele pra algum lugar, né, galera? Ó, aparentemente dá pra levar sim, rapaziada. Olha só. Olha só, galera. Fica meio bugado. Que da hora, velho. Caraca, rapaziada. Mano, comenta aí, galera, se você já tentou... Eita, vai cair. Ah, não, mano. Nossa, rapaziada. Acho que eu fiquei... Ó, até bateu ali, ó. Ficou bugado o NPC. Mano, comenta aí, rapaziada, se você já tentou guinchar os carros dos NPCs aqui no Rebaixados, mano. Comenta aí. Vamos tentar mais uma vez, ó. Vamos deixar o Fusquinha ali bugado mesmo. Ninguém mandou ele ficar ali, mano. Vamos procurar agora outro carro pra tá guinchando, né, rapaziada? Se liga no engarrafamento que já aconteceu aqui nesse local, mano. Esse local aqui, como vocês já sabem, né, rapaziada? É um local que acontece muito engarrafamento. Os carros ficam muito bugados aqui, ó. No vídeo passado eu tentei desengarrafar isso aqui, mas não deu certo, mano. Mas o que é que eu vou fazer agora, rapaziada? Vou tá desativando aqui o tráfego de veículo, né? E agora eu vou ativar de novo pra desbugar. Beleza, ó. Já ativei de novo. E a gente vai tentar agora guinchar outro carro, né, galera? E pra nossa segunda tentativa, né, pessoal? Resolvi vir aqui pra zona rural. Vamos tentar guinchar um carro aqui na zona rural, né, mano? Pra não ficar só lá na cidade. Então agora a gente vai tentar guinchar um carro aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar algum carro aqui nessa rota da zona rural, velho. Já vi que passa carro por aqui, né, galera? Então, ó. Vamos tá deixando o guincho estrategicamente aqui paradinho, ó. Que vai subir algum carro aqui em cima da nossa prancha, né, galera? Vamos lá. Vamos descer aqui rapidão. Vamos baixar aqui, ó. Antes que pare um... Ah, mano. Já parou um carro, velho. Que merda, velho. Olha isso, galera. Deixa eu sair daqui da frente deles, né, mano? Pra gente tentar outra vez, ó. Eu sei que vai vir mais carros. Então eu vou colocar aqui de novo o nosso guincho paradinho aqui, ó. Estrategicamente, né, galera? Vamos deixar aqui estrategicamente que ele vai subir de novo aqui em cima, mano, ó. A armadilha já tá pronta. Agora só vamos esperar outro carro vir, mano. Parece que esse chevetinho vai vir, mano, ó. Ah, passou direto, mano. Chevette. Tomara que venha outro carro logo, mano. Oxe, se liga, rapaziada. O carro não conseguiu subir a rampa ali, não, mano, ó. Vai descer, rapaziada. Se liga no Uninho. Caraca, mano. O Uninho não tá conseguindo subir, não, rapaziada. Olha isso, velho. Ah, tá, mano. Achei que ele não conseguiu subir, não, mano. Caraca, rapaziada. Vocês viram aí, mano. O Uninho aí não tá tão potente que nem a gente imagina, não, galera. Bom, mano. Depois de um tempinho, ó. Consegui pegar outro carro aqui. Dessa vez foi o Uno, ó. Vamos tá se levantando ele aqui. Aproveitar que ele já tá aqui na carretinha, né, mano? Olha que da hora, velho. Lembrando que a gente tem que ter cuidado porque eles acabam saindo, né, mano? Fica meio bugado, ó. Eles acabam saindo. Tem que ir com muito cuidado, ó. Beleza. Será que dá pra gente levar ele pra algum lugar, galera? Ó. Ah, mano. Vai sair, vai sair. Nossa, mano. Caraca, rapaziada. Vamos dar uma resinha aqui, ó. Ah, não, mano. O carro de trás atrapalhou a gente, velho. Que merda. Caraca, mano. Conseguiu pegar mais uma vez. Caraca, mano. Conseguiu pegar mais uma vez o carro dos NPCs aí, velho. Mas vamos tentar, ó. Ó, tá indo, galera. Tá indo. Mesmo bugada tá indo, ó. Ah, não deu certo, rapaziada. Infelizmente não deu certo, galera. Bom, mas eu não vou desistir não, rapaziada. Vamos tentar pegar de novo aí a Amarok, ó. Vamos parar agora dessa vez aqui na frente. Vai, para carro. Vai, 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 vai. Beleza. Ó, paramos aqui. Rápido, rápido. Temos que baixar rápido aqui, mano. Senão não dá tempo, ó. Vai, 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 vai. Ah, não vai dar tempo, galera. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai. Aí. Sobe. Ah, velho. Vai. Ah, não, mano. De novo, rapaziada. De novo ficou uma roda para o lado de fora, ó. Uma não, né? Duas, mano. Caraca. Tem que colocar, mano. Bem alinhadinho, rapaziada. Senão os NPCs não conseguem subir. Caramba, mano. Quase que dava certo, hein, rapaziada. Quase, ó. Será que se a gente dá um rézinho aqui, vai? Não dá, galera. Bom, rapaziada. Para estar finalizando esse vídeo, vamos tentar fazer a nossa última tentativa de pegar um veículo do NPC aqui no Reb, beleza? Então, ó. Eu escolhi aqui esse lado da zona rural, né, mano? Aqui perto da fazenda. Vamos ver se a gente consegue pegar algum carro aqui perto. Aí já vamos aproveitar, né, mano? E vamos ver se a gente consegue jogar ele dentro da água. Aqui tem muitos carros. Então, aparentemente, ó. A gente vai conseguir fazer uma boa captura de carro de NPC, né, mano? Ó. Eles estão dando a volta lá na frente. Eu acho, mano, que agora é a hora, hein, rapaziada. Já vou alinhar o carro certinho aqui onde esse Jetta vai passar, né, mano? Ó. Vai, Jetta. Passa. Ó. Aparentemente, eles passam aqui nessa direção, né, rapaziada? Ó. Aliamos junto aqui com o Jetta, mano. Tá tudo indicando que vai dar certo, né? Vamos sair aqui rápido do carro, beleza? Vai, vai. Ah, mano. O carro já parou aqui atrás da gente, velho. Que merda. Ó. Mas parece que vai, hein, mano? Será que vai, galera? Ó. Foi. Foi, rapaziada. Nossa, mano. Certinho, mano. Beleza? Ó. Tá guinchando, hein, galera? Eu vou tentar jogar ele dentro da água. Então, essa aqui é a nossa última tentativa. Vamos ver se a gente consegue fazer essa proeza de jogar esse carro aqui dentro da água, né, mano? Vamos com muito cuidado, ó. Bem devagarzinho mesmo. Será que vai dar ruim, mano? Vamos ver, né, galera? Ah, vai dar ruim, rapaziada. Tô vendo tudo, velho. Ó, vamos fazer a curva aqui devagarzinho. Beleza. Calma. Calma que vai dar certo, galera. Vamos bem devagarinho, galera. Ó. Tá indo, hein? Beleza. Olha só pro carro, mano. Tá querendo cair já, velho. Mano, vamos tentar jogar ele dentro da água, rapaziada. Ou dentro da piscina, né, galera? Mas aparentemente a gente não vai conseguir, galera. É porque o carro tá muito bugado, velho. Olha isso, mano. Já tá querendo cair, ó. Mesmo a gente andando bem devagarinho, galera. Ó. Ele já tá ficando torto aqui em cima da prancha. É, rapaziada. Aparentemente não vai dar bom, mano. Olha o carro. Nossa. Ah, que filha da mãe, velho. Ele mesmo saiu. Nossa, galera. Que merda, velho. É quase impossível a gente pegar um carro e jogar dentro da água, né, mano? A não ser que a gente pegue ele aqui nessa volta, ó. A gente pode fazer isso, né, galera? Olha só, rapaziada. Achei um jeito aqui da gente tá guinchando o carro, né, mano? Eu desativei o tráfego de veículo, mano. Deixei o caminhão bem alinhadinho. E ativei de novo, ó. Já pegamos aqui mais um NPC. Beleza. Vamos puxar ele agora aqui pra cima, galera. Porque eu vou tentar jogar ele aqui dentro do lago, velho. Agora a gente consegue, mano. Eu até parei bem pertinho aqui, ó. Pra não ter muito trabalho, tá ligado, galera? Então, ó. Já vamos aproveitar que o lago tá aqui do lado. E já vamos jogar ele aqui, mano, com tudo, ó. Beleza. Bom, agora pode bugar à vontade. Mano, tamo com o NPC dentro do lago, velho. Que da hora, velho. Agora vamos ver, rapaziada. Será que ele vai cair aqui, mano, ó? Vamos soltar ele aqui, beleza. Até que saiu solzinho, né, mano? Será que ele vai sair do lago, galera? Vamos sair aqui da frente dele, ó. Eita. Nossa, tá bugado, rapaziada. Olha ele indo lá, ó. Vai bater na árvore. Nossa. Bateu aqui na árvore, velho. É, mano. Que zoeira, hein, rapaziada. Mano, é muito zoeira colocar esses NPCs aqui em cima, velho. Galera, é o seguinte, mano. Eu tenho que finalizar esse vídeo por aqui porque ele já tá bem grande. Comenta aí, rapaziada. Caso vocês tentarem, né, rapaziada, capturar aí os NPCs aqui no guincho, mano. Comenta aí como é que foi, se você conseguiu, quantas vezes você conseguiu, né, mano. Comenta aí. Eu vou estar respondendo todos vocês. E é isso, rapaziada. O vídeozão foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham curtido, né, mano. Se você gostou, não esquece, como sempre, deixa o likeão. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, né, mano. Que assim você vai me ajudar bastante. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo, né, galera. Eu vou aproveitar que esse NPC já tá aqui em cima. Eita, caiu. Não, 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 não. Ah, caiu, rapaziada. Eu ia levar ele lá pra parte da PRF, né, deixar ele preso lá. Mas beleza, mano. É isso, galera. Fica com Deus, que é a base de tudo. E... Fui!